clica isso clique no que é isso o trovão tirou do que é isso o trovão e aí vai e aí vocês me falam que eu sou carregado porque que eu sou carregado eu jogo com o trovão e eu sou carregado olha essa tira isso aí meu né aí você sabe que eu jogo com matex nt trovão você jogou que sabe